Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui é a nossa bota exclusiva S Racing Uma bota aí para o motociclista usar no dia a dia Ela tem abertura lateral Bem acolchoada Abertura aqui na frente também para dar uma relaxada no peito do pé Deixar ele mais livre Protetor de marcha nos dois pés Slider lateral aqui Proteção no calcanhar E pano aqui em cima para não machucar o calcanhar Todo solado dela é antiderrapante Essa versão é uma versão camuflada com preto e branco Uma bota bem legal aí Combina com a moto Eu tenho ela em várias cores Você pode combinar com a moto ou não Quem quiser vir provar A gente está na rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-998067042 Eu vou deixar aí na descrição do vídeo O link com todas as cores Essa é só uma das variações de cor que a gente tem aí Tem bastante bota aí Então dá uma olhada Ver se tem alguma coisa que você gosta A gente manda para todo o Brasil também E ela tem um tamanho especial infantil Que ela começa no 33 e vai até o 46 Fica aí a dica Quem quiser uma bota legal Essa daí Galera, eu vou pedir para vocês Seguir a gente Deixar um like no vídeo E até mais Valeu Tchau, tchau